Eu quero agradecer por esse grande momento que nós estamos tendo aqui com vocês. Pessoal, esse é o novo terreno da família de vocês. Esse terreno foi comprado graças à campanha realizada pelo Voa e pelo Razões para Acreditar. Eu quero agradecer a esses parceiros maravilhosos e todas as pessoas que acompanham o Daniel Pomperon, que acompanham o nosso trabalho, o trabalho do pessoal da Voa e do Razões para Acreditar, que juntos chegaram nesse resultado. Manda uma mensagem do fundo do coração para as pessoas que estão assistindo agora. Eu quero agradecer a Deus, as pessoas que ajudam a nós também, vocês também que estão ajudando a nós até o fim. A senhora imaginou o dia que ia ter um terreno tão bonito? Não. Não? Não. Polly, tu gostou dessa surpresa? Gostei. Manda um abraço para o pessoal da Voa. Manda um abraço para o pessoal do Razões para Acreditar. Vamos lá até aqui até aí. Manda um abraço para o pessoal do Razões para Acreditar. Manda um abraço para o pessoal do Razões para Acreditar.